Fala pessoal, quero tirar hoje uma dúvida aqui de um seguidor que mandou a pergunta lá no Instagram e que fez muito sentido para eu trazer para vocês a discussão, em especial porque se você puser esses dois textos, esses dois temas aqui no YouTube, o que vai ter de comentário é absurdo. Então eu quero falar com vocês sobre coenzima Q10 associada ao uso de estatinas. Pessoal, o que é estatina? Então se você caiu nesse vídeo, provavelmente você já ouviu falar que tem um grupo de remédios que é usado para tratamento de polesterol. Se você olhar e digitar estatinas e procurar os meus vídeos sobre estatina, vocês vão ver que eu tenho plena convicção de que é necessário estatina em um paciente que tem aquilo que a gente chama de prevenção secundária, porque as nossas evidências são muito fortes, muito potentes. Então assim, o paciente que já infartou, o paciente que já tem AVC ou o paciente que tem placa de aterosclerose instalada, a gente não consegue escapar do uso de estatina. Mas eu discuto muito essa prescrição exagerada naquilo que a gente chama de prevenção primária, porque a maior parte da população não é doente. Em a maior parte da população não sendo doente, a prevenção primária não pode ser um remédio. A tônica da prevenção primária tem que ser abordar o estilo de vida do paciente ou selecionar grupos específicos que vão se beneficiar da estatina. Em especial, algumas doenças genéticas que geram colesterol muito alto vão trazer benefício para o nosso paciente, mesmo na prevenção primária. Mas isso tem que ser criterioso. A questão principal de tudo isso é que eu tenho um grupo de pacientes que têm sintomas. E veja bem, saiu uma meta-análise recente aqui que a média é 9% dos pacientes que têm algum sintoma e alguns fatores de risco eles podem dar mais sintomas. Então, em especial, o sexo feminino, quando você faz muito exercício físico, quando esse paciente, por exemplo, é diabético, obeso, ele tem um risco maior de ter mialgia, de ter dor muscular. A questão principal é você ter um acompanhamento, ter um vínculo com o médico com quem você confia, para que aí sim você possa ter um resultado diferente, que você possa ter um resultado positivo na evolução e você também vai ter com quem conversar. Porque é muito importante. Você tem que ter alguém que entrou com o remédio, essa pessoa tem que ter oportunidade de reavaliar. E, eventualmente, vocês pactuarem juntos a interrupção desse remédio, caso tenha dado efeitos colaterais. Agora, uma alternativa que vem por causa da cascata, de como que a cascata do colesterol inibe uma enzima que acaba atrapalhando a formação de outras substâncias boas. Dentre elas, a gente chama a tal da coezima Q10, a co-Q10, o albignona. E aí, tem alguns estudos que dizem que se a gente suplementar coezima Q10 com estatina, eventualmente você diminui o risco. de um paciente ter menos dor. A questão principal, pessoal, tem que tomar cuidado com todo mundo que fala que tudo vale para todo mundo, tá bom? Ou seja, aquele que fala assim, não, eu só sempre quando dá estatina, eu prescrevo e dou coezima Q10 para o paciente. Nesse contexto, você tem que julgar, você tem que ter um critério, porque muito possivelmente esse cara também está exagerando para o outro lado, está flexibilizando demais. Agora, tem alguns estudos que falam que pode ter benefício. Esses estudos não são robustos, ou seja, eles não são estudos grandes, conclusivos, poderosos, com poder de evidência grande. E também não são estudos desenhados com uma metodologia super bacana, que permita com que a gente tire essas conclusões de maneira indubitável. Então, qual que é a minha experiência pessoal? Alguns pacientes que não toleravam estatina, eu entrei com coezima Q10, mas não é, assim, a maioria que diminui a porcentagem de efeitos colaterais. Porque, como eu já falei para vocês, a porcentagem dos efeitos colaterais já é baixa, 9%. Então, de 100%, eu já não saio dano para todo mundo. Eu tento selecionar o perfil que vai ter mais efeito colateral, que vai ter mais probabilidade de complicação. E desse pacotinho, eu ainda tenho uma porcentagem deles que respondem, o poder de evidência, quando você não sai usando para todo mundo, e não convém que saia, é baixo. A gente precisa de estudos. Qual que é o resumo dessa minha fala toda de confusão que eu quero trazer para vocês? Confusão porque puxa para lá, puxa para cá, fica parecendo que tem hora que eu sou a favor, tem hora que eu sou contra. Quando você vai prescrever estatina para o paciente, o paciente tem que saber exatamente qual que é a indicação da estatina. Ele tem que saber exatamente qual que é o risco dele complicar com uma mialgia, com uma dor muscular por causa da estatina. E num segundo passo, você vai pactuar com ele esse acompanhamento. Então o ideal é, entra com o remédio, acompanha um tempo, de uma, duas semanas, três semanas. Se não teve mialgia, toca o barco sem remédio. Se teve mialgia, você explica para ele essa evidência. Eu sempre tomo cuidado, porque o paciente tem direito de saber qual que é o nível de evidência da sua conduta. E aí eu explico para ele, eu falo, essa evidência não é grande, mas é o que tem para fazer, porque, enfim, naquele momento eu concluí que precisa. E aí sim, é o caso de você discutir com o seu médico de suplementar. Com resultados que, na minha visão, são modestos. Não são os resultados mais poderosos do mundo. Então faz diferença. Antes da gente pensar, se for prevenção primária, a gente mudar o estilo de vida. E antes da gente sair prescrevendo mais um comprimido, mais uma cápsula, a gente tentar fazer o uso da estatina na menor dose possível. e entender que existem grupos de pacientes que não temos dúvida que se beneficiam. Ah, Bruno, mas o colesterol não é o vilão. Entenda que lipoproteína não é colesterol. Lipoproteína é uma partícula, que é o tal do LDL, HDL, IDL, que carrega colesterol, tudo bem? Então quando eu falo, vou baixar o meu colesterol, não é tirar o colesterol do seu corpo. É reduzir a lipoproteína que carrega o colesterol. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e eu queria que você comentasse aqui. Mas lembrando que o lugar para a gente conversar é lá no Instagram, arroba brunocolontoni. Eu estou deixando aqui na descrição e também lembrar também do meu livro, Viva a Sua Cura. Eu falo um pouquinho de estatina aqui, tá, pessoal? Viva a Sua Cura. Eu vou deixar o link para a compra do livro, caso vocês queiram. Pessoal, um forte abraço para vocês.